Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudade sem você aqui. Eu morro de saudade sem você aqui. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de mim. Sem você aqui. Sem você aqui. Música 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 Música